Intel enviou ao plenário um projeto que dá acesso ao IPCENG aos servidores afetados pela Lei 100. A proposta garante assistência médica, hospitalar, odontológica e social. E para falar sobre ele, nós vamos conversar com o deputado Rogério Correia, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer estar novamente aqui no Visão Parlamentar. Tá certo, deputado. Fala um pouco pra gente desse projeto enviado pelo governador, que garante esse acesso, pelo menos temporário, para minimizar os efeitos aí para os servidores afetados pela Lei 100. Olha, o projeto chegou ontem, a mensagem 130 do governador, uma mensagem muito importante. A ideia é exatamente essa, minimizar os efeitos da Lei 100, que prejudicaram muitos trabalhadores de educação. Aliás, a própria Lei 100 prejudicou. Todo mundo conhece a história, uma lei inconstitucional e o STF, então, definiu pela inconstitucionalidade e os servidores tiveram que ser afastados. Com isso, criaram vários problemas. Então, nós estamos tentando resolver isso ou minimizar esse problema. Primeiro, todo servidor terá direito ao IPSENG até o final do primeiro governo do Fernando Pimentel. Então, até 2018, todos que quiserem poderão continuar no IPSENG. O IPSENG paga a parte patronal e cada trabalhador paga a sua parte, incluindo como dependente. Como se fosse um plano de saúde do IPSENG. Então, ele continua no IPSENG saúde. Isso aqueles que, evidentemente, não tiverem contrato. Então, eles podem optar. Segundo, os professores que estavam adoecidos com licença médica até 31 de dezembro, serão retornados ao quadro do Estado, recebendo o salário retroativo. São cerca de 8 mil e eles serão, depois, colocados para nova perícia. E a perícia de todos eles deu até 31 de dezembro apenas. Então, foi injusto, é claro. Tem professor que estava tudo bem, gripado, com uma dengue, etc. Então, ele vai fazer a perícia, se for o caso. Ele será afastado depois que ele estiver com a sua doença controlada, estiver sarado. Então, não será demitido por doença e receberá o salário retroativo. Agora, aquele que está com a doença grave, um câncer ou um problema fonoaudiólogo grave, ele terá mais licença. Enquanto ele estiver doente, ele será atendido pelo Estado. Se ele completar 24 meses, a lei federal já permite a aposentadoria. Então, ele será aposentado pelo IPSENG. E um terceiro ponto importante do projeto é que aquele professor da Lei 100, e são muitos, cerca de 20 mil, que passaram nos concursos, quando chegar a vez deles de serem nomeados, eles não precisarão fazer perícia. Isso é bom também pelo quarto motivo que nós acertamos com o governo. Isso foi tudo em uma reunião através do CINDIUT, governo, e eu participei aqui pelo Bloco Minas Melhor, que é a nomeação de pelo menos 30 mil trabalhadores de educação esse ano, nomeados no concurso de 2011 e 2014, podemos chegar a 50 mil. Nós faremos perícia em torno de 30 mil. Por que pode chegar a 50 mil? Porque nós temos 20 mil, que são ex-Leis 100, que não precisariam da perícia. Então, o fato deles estarem isentos da perícia nos possibilita, inclusive, chamar mais professores. Tem alguns reclamando, por que eles não precisam de perícia? Mas isso ajuda a todos, porque você abre mais condições de fazer perícia em outros. Então, nós queremos chamar esse ano de 30, 50 mil, também no outro ano e no outro. Nós vamos arrumar o Estado. O Estado, hoje, ele tem praticamente dois terços de professores precários, com a decisão da Lei 100. Com isso, nós chegaremos ao final do governo Pimentel, com o quadro da educação, finalmente, com professores concursados, com plano de carreira, com piso salarial que será pago. O governo Pimentel pediu para dizer para os professores de tranquilizados que o piso será cumprido, conforme determinado por lei, no acordo que ele fez com o sindiútil. Então, nós estamos arrumando a educação. E essa é uma etapa importante para fazer justiça aos professores que foram abandonados, vamos dizer assim, por aqueles que propuseram a Lei 100, especialmente o senador S. Neves e o Anastasia, que estão lá em Brasília, quietinho, não falam nada, mas são os donos da confusão. Esses professores que podem ser beneficiados por esse projeto do governador, eles contribuíram com o Ipseng? Contribuíram com o Ipseng. Então, é mais uma questão de justiça, né? É justo, porque eles não podem ser agora, depois de prestar tanto tempo de serviço, simplesmente abandonados. A decisão do STF foi clara, eles não podem ser garantidos como efetivos, com estabilidade. Isso nós não podemos fazer. Às vezes as pessoas me falam, deputado, por que não é efetivo? Porque o STF não permite. Tem muita gente prometendo isso, mas promete e não cumpre. E quando pergunto isso para mim, eu falo, vai lá no Aécio, Anastasia, às vezes lá em Brasília eles resolvem. Porque por aqui não tem jeito de resolver, não tem jeito de resolver em lugar nenhum. Mas como tem gente que gosta de acreditar em demagogia, procura lá os senadores, quem sabe eles resolvem no Senado. Porque aqui não tem jeito. Mas minimizar esses defeitos, isso o governador Pimentel tinha o compromisso e está fazendo. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na Assembleia de Notícias. Eu agradeço, peço aos professores para ficarem atentos. Esse projeto precisa de agilidade. Quanto mais ele demorar, pior. E a gente está pedindo, então, que vocês fiquem atentos, peçam aos deputados para votar rapidamente o projeto, igual nós vamos votar agora o da Polícia Militar. Ele chegou agora, semana passada já aprovou na Comissão de Justiça, nas três comissões no mesmo dia será aprovado. Se houver boa vontade, não houver obstrução da oposição aqui na casa, nós podemos votar o dos professores também rapidamente. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Eu lembrei de uma questão importante. Na sexta-feira também haverá uma reunião do Sindhute, com debate de dois outros temas. O rateio dos professores que não receberam da Lei 100, em janeiro, e reclamam o pagamento em fevereiro. Está sendo estudado. É uma reivindicação do Sindhute também. E a outra que é a questão do pio salarial, do reajuste dos 11,36%. Na sexta-feira estará sendo definido. E nós esperamos, neste caso do piso, uma resposta positiva do governo, estabelecendo quando pagar, a forma do pagamento, já na próxima sexta-feira. O governo já sinalizou positivamente que vai cumprir. Nós estamos cobrando também do governo. Eu vou estar na reunião. Minha expectativa é positiva. Mas é bom que ficarem mobilizados em torno do Sindhute, que é o sindicato que representa os trabalhadores da educação. Está certo, deputado. Muito obrigado. E nós voltamos já já. Obrigado.